Adicionei leite no arroz e você irá ficar surpreso com o resultado. Em um recipiente, comece adicionando uma xícara de arroz e 250 ml de leite. Em seguida, vamos misturar bem. E vamos deixar de molho por duas horas dentro da geladeira. Em seguida, vamos passar todo esse arroz para o liquidificador. Acrescentar 3 ovos. 180 ml de óleo. Meia xícara de açúcar. A xícara que estou utilizando tem 240 ml. 100 gramas de coco ralado. E meia caixinha de leite condensado. Pessoal, utilizei o coco ralado por queimado, mas você pode utilizar o da sua preferência. Em seguida, é só tampar e vamos deixar batendo por 5 minutos. Pessoal, é muito importante bater bem para os caroços de arroz se desmanchar por completo. Após esse tempo, vamos abrir e adicionar uma colher de sopa de fermento. Vamos fechar e deixar batendo por mais ou menos 10 segundos. Após bater, vamos retirar e vamos acrescentar em uma forma untada com manteiga. E em seguida, é só a gente pegar e levar ao forno a 200 graus por 35 a 40 minutos. Após esse tempo, pessoal, já está pronto o nosso bolo de arroz que fica incrível. Sinceramente, não tem como resistir. Façam na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar. Para você que não pode comer nenhum tipo de farinha, essa receita fica incrível. Pessoal, e o sabor de coco faz toda a diferença. E esse coco queimado fica maravilhoso. E essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! Tchau, tchau, tchau.